Sinceramente estou quase desistindo de ser youtuber, sério mesmo Qual é o canal porque ele está atualmente meio bagunçado em relação ao feedback Eu não sei direito, mas eu tenho até uma hipótese do porquê o feedback deu uma decaída assim no meio do nada E eu vou contar aqui para vocês O youtube ele bugou meu canal Bem provavelmente que o youtube ele bugou meu canal, porque tipo da noite para o dia o meu feedback caiu muito Muito mesmo, eu estou com 300 vezes por vídeo cara É a minha média agora, 300 vezes por vídeo, de 4 mil para 3 mil Nossa, não, 3 mil não, 300 viu, é muita coisa cara, é muita coisa mesmo, uma decaída enorme Mas tipo assim, como assim o youtube bugou meu canal? Olha, há relatos de alguns inscritos meus aí, tipo assim Eles falaram para mim que eles não recebem vídeo na box, não recebem vídeo nas suas box E tem até inscritos que me encontram no HG Que pergunta assim, para mim e fala assim Senhor Jorge, você parou de gravar vídeo? Porque eu nunca mais vejo vídeo seu mano, desde 2000 e Estava lá e não vejo mais vídeo seu, eu não recebo mais nada Você parou de gravar por acaso? E eu pego e falo que não Não, não parei não, estou continuando até hoje a gravar E por causa disso o youtube, ele bugou meu canal Bem provavelmente que ele fez isso, ele bugou meu canal mesmo Tipo, toda vez que eu mando algum vídeo para vocês A maioria do pessoal não recebe, são poucos que recebem um vídeo na box Certo? E Eu fiz um teste recentemente no meu canal Que eu peguei uma conta fake Certo? E eu me inscrevi No meu canal E eu fiz o seguinte Eu postei um vídeo Tudo tal E eu esperei receber esse vídeo na outra Conta E eu recebi Sabe Sabe quanto tempo que eu recebi? Quanto tempo depois que eu recebi? É A notificação de vídeo novo no meu outro canal Uma semana depois Cara Eu não sei porque que o youtube quis bugar meu canal Não é Não sei Eu sinceramente não sei mesmo E Eu to até pensando tipo Para tentar desbugar ou não desbugar Mas para tentar consertar isso E mudar o feedback Porque Há muitos inscritos ai no meu canal Que pararam de jogar Mine Né Pararam de jogar HG E a maioria Nos comentários Chega até mim ali Nos comentários Perguntou assim Senhor Roger Você só joga Minecraft? Senhor Roger É Joga outras coisas Traz outras coisas para o canal? E Isso que eu to pensando cara E tem muita gente mesmo Que fica falando para eu trazer outras coisas Porque isso vai Aumentar meu feedback Mas Eu não faço isso Porque olha Eu tenho uma explicação muito clara aqui para vocês Porque olha Se meu feedback já está Baixo E eu trocar ele da noite para o dia No meio do nada Aí sim Não vou receber mais Aí sim O pessoal Vai acabar Aí sim vai acabar meu conteúdo Né? Não é que acabar conteúdo Aí sim que vai acabar minha popularidade Né? Desculpa Tá meio enrolado Aí sim que vai acabar As minhas visualizações Aí sim que vai acabar com tudo De 300 Vai chegar aqui É 100 90 Então Não quero Cagar mais No que já está cagado Né? E eu to pensando em fazer o seguinte Em criar um outro canal Certo? E nesse outro canal Eu deixo ele como secundário E nesse secundário Eu começo tipo O cara a gravar as coisas que vocês pedem Certo? Tipo vlogs É Trazer CS Eu não jogo CS igual Mas eu posso trazer Vou trazer outros jogos Tudo tal Até vídeo de rex Eu posso trazer Nesse outro canal E Por que que eu to Dando essa ideia De fazer isso tudo Em outro canal? Pode fazer o seguinte Ó O projeto é uma base De inscritos Né? Tudo tal Um feedback bom Naquele outro canal E caso aquele outro canal Trapassar o meu Atual canal Em feedback Ou até inscritos Ou em micro de canal É simplesmente assim Só que Eu não to fazendo isso aí Por causa que Eu to com Um pouco de Receio Sabe? Do pessoal tipo Não gostar No meu atual canal Não Não colaborar com isso E acabar desistindo de mim Daí Se meu feedback Vai pra merda Então É basicamente isso O youtube Bugou meu canal A maioria de vocês Não ta recebendo Vídeo por causa Que ta bugado Meu canal Não sei por que Sinceramente não sei por que E é uma coisa que ta me Incomodando muito Lá no fundo Sério Eu tento não demonstrar isso Em vídeo e tudo tal Mas ta me incomodando demais Cara Sinceramente eu to até parando Pensando em parar de vez O canal mano Porque Eu já cheguei a 10 mil inscritos Já consegui chegar Ao meu sonho Que eu sempre quis No youtube Então Pra que que eu vou continuar? Se eu já consegui Meu sonho mesmo? Se eu continuar Só vou me desanimar mesmo Tô pensando sinceramente Deve parar o canal também Pra valer Agora é pra sempre sabe? Pra sempre Sem volta Nada Mas Tô pensando Tô pensando sinceramente No que eu faço É mano Eu nunca pensei Que o meu canal Ia me levar A loucura Na moral Porque era uma coisa Que me ajudava bastante A me distrair Porque Eu tenho vários problemas Pessoais Sabe? Vários mesmo E o canal Era uma coisa Que me ajudava A me distrair das coisas Sabe? Mas Como o feedback ta baixo Isso do feedback De estar baixo Tipo Me desmotiva muito Meus agravado Eu já fico desanimado Por causa do feedback E Até paro assim né De ficar cuidando do canal E começo a pensar em coisa Que eu Não Não posso pensar Não devo pensar E acabo pensando Coisas Bem Ai ai Coisa bem do contra sabe? Contra minha cabeça mesmo É Problemas pessoais Mas Tô tentando Ignorar isso Ai ai Então galera Desculpa Gravar esse videozinho assim né Eu não gravo né Vídeo assim Há muito tempo Então É Se você quer me ajudar A tentar Dar a volta por cima nisso Por favor É Divulga pra todos que você conhece Tipo Meu canal Sério Não é Tipo Eu to pedindo mesmo Pedindo mesmo Já que Sei lá Eu Sinceramente cara Eu to muito 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 abalado com o canal Porque Ai Sei lá Acho que foi isso É Foi isso ai Se você quiser tentar me ajudar ai Pelo menos a gente dá uma divulgadinha no meu canal mano Todo mundo ai que ta assistindo esse video mano Todo mundo tente ai dar uma divulgadinha cara Porque Tô cansado de Youtube velho Cansei mesmo É isso Tchau Tchau Próximo video talvez Sei lá Talvez Talvez Porque talvez roja Ai ai Vem que esse aqui é o ultimo video do canal né mano Pelo jeito que eu to né Do jeito que eu to É isso Tchau Até Até breve Ou até o próximo video